Olá pessoal começando aqui um vídeo rápido eu já fiz essa ano passado um upgrade desse ano passado eu mostrei aí no vídeo eu vou por aqui em cima o meu notebook né que eu coloquei 256 giga de emissata aqui ó né entretanto eu tô com esse mac mini aqui que é meu servidor ele está no ar estava no ar né parou um pouquinho mas ele tava no ar na internet por praticamente desde 2014 por aí né o HD dele ainda não foi mas como ontem teve umas quedas de energia na sequência é corrompeu o boot né eu vou colocar um no break também ele tá bobeando porque há anos ele trabalha sem no break ele sempre cai volta e não dá problema só que dessa vez o HDzinho corrompeu o boot dele eu vou recuperar porque esse ali tem um git importante né tá tudo com backup entre aspas assim esse daqui eu nem botava backup é um pessoal e aí ele tem os projetos meus que estão backupados nas máquinas que tem clone esse é bom do git né então tem uma máquina duas aí que estão com a última versão dos projetos né de capiado assim só tem dois ou três projetos o resto pequenininho é mas eu vou recuperar assim mesmo e vou colocar aqui nesse de um tera e aí eu vou tentar já de capiar ele colocar um procedimento de backup ele alguma coisa assim porque ele é uma maquininha que fica 24 horas ligada né sete dias por semana e ele roda net open bsd 6.4 agora vou ver se eu atualizo para uma mais nova e é isso aí vamos ver se vai funcionar esse inteiro né não sei até quando ele aguenta mas eu vou botar um tera aí vamos ver se vai né é mais um update ele tava hiper sujo porque como ele fica 24 horas ligado passei com pano limpei aqui coloquei é nas peças que são móveis eu vou lubrificar cooler essas coisas mas ele é perfeito essa máquina daqui é 24 horas sete é todo dia funcional todo dia ela tá operacional ela liga tá ligada para sempre é isso aí né vou mostrar depois o resultado dela ela ela também instalada com o open bsd ou net bsd mas eu acho que o open bsd funciona bem muito bem nela então vai seguir com o open bsd né a maioria das outras máquinas que nem o open bsd pega mais eu tô deixando igual aquela spark que vocês já viram ali né e é isso aí vamos seguir aí acho que é um vídeo rápido só para mostrar como ficou essa maquininha aqui né e a recuperação daquele hdzinho também eu vou colocar um case externo só para fazer o backup dele e aí a gente tá tá coberto boas boa pessoal acho que agora terminando aqui a saga foi um bom trabalho aqui em cima desse mac mini eu limpei abri ele né acho que que vocês viram ali na na no outro vídeo eu devia ter tirado né devia ter é feito um vídeo dele aberto só para vocês verem por dentro como que é mas era mais o intuito mesmo só trocar a a o ssd para aquele mesmo que eu tinha mostrado para vocês antes que é o m sata eu vou deixar aqui em algum lugar aqui ó uma fotinho dele né o mesmo m sata só que esse é de um tera e aí eu coloquei um adaptador de m sata para ide tá aqui ó ficou ótimo ó tá com um tera essa maquininha ela eu vou servir eu vou deixar ela mesmo né não vou colocar um hd externo nele vou deixar para gravar o repositório nela mesmo tem um tera então fica ela sendo um tera e aí eu vou só colocar um hd externo para fazer um negado externo fazer via rede um backup numa outra máquina que eu posso usar que eu uso de história de aí aí vai ficar de boa essa maquininha daqui voltou a ela ainda tá fazendo só um barulhinho tá vendo é o cooler o cooler dele tá dez anos ligado né é aqueles cooler sem sem escova né brushless mas ele era silêncio era silencioso agora tá menos silencioso vai vai ficar assim mesmo tô pensando em talvez é colocar um noctua noctua o pessoal fala eu não tenho esse noctua aqui se eu tiver eu vou até eu vou até dar uma olhada se eu não tenho mas eu acho que não eu comprei alguns da noctua um tempo atrás um joguinho né que vem com alguns vem três modelos vou ver se entre esses modelos tem o dessa máquina se tiver eu já vou até aí aí eu abro essa máquina aqui e eu coloco aí eu mostro para vocês ainda desse vídeo né mas se acabar o vídeo a partir daqui meu pode contar que não tem então tá funcionando ó ficou boa máquina olha ela buta rápido bem melhor do que ela era antes né ela era hd normal né hd mecânico de 5.400 rotações de notebook então tá bom hd não tem defeito ainda incrível porque ele tem 10 anos só comigo essa máquina comprei usada de alguém na internet em 2013 ou 2012 desde então ela virou um servidorzinho para mim né meu servidorzinho de gith e tá quase 10 anos ligada tá empoeirada para caramba eu limpei ela deixei ela limpinha de novo arrumei tá ótima agora tá linda a novinha de novo limpei o dvd não tava com dificuldade de leitura mas eu limpei ficou bom tá tá operacional né de sempre esteve mas aí deixei limpo tá boa e ela tá bem rápida viu ela bem rápida um servidorzinho bem rápido ela tem um giga de rã né e agora eu coloquei um swap nesse novo opem eu coloquei bsd 7.3 eu coloquei o sete eram 6.4 antes agora está o 7.3 eu coloquei 1.25 de swap nem vai usar antes ela tava com 500 mega de swap mas nem tá usando também não vai usar também tem que instalar um final firewall nela porque o feio teuban eu vou ter que colocar de volta com é é colocada aí de novo né configurar isso que vai ser mais chato só configurar essas coisas e boa né o resto é tranquilo tá então tá aqui ó a maquininha tá operacional e tá funcionando né vamos ver é isso aí pessoal é um vídeo rápido só para mostrar mais uma maquininha ajustada aí né com aquele mesmo modelo da anterior aí do vídeo anterior que eu já tinha mostrado né tem uma outra aqui que tá com defeito é essa verdinha aqui ela vai vai entrar nesse mesmo molde aí ela é ideia vai ter que entrar vai precisar né ela já tá o hd daquela queimou esse daqui não queimou tanto é que eu já até recuperei o git né eu falei eu falei para vocês que eu ia não era problema era só um problema de corromper o file system no boot mas o de dados do gith ainda tá lá tanto é que eu já copiei para essa máquina montei coloquei um hd externo que eu montei e tá funcional boa aí